Seja bem-vinda na gaiola Panecendo gostosinho no chão E a Gerequinha flexiona Não cura, não cura, não cura E aí, Fausto Silva? Bem-vinda na gaiola No chão E a Gerequinha flexiona Correquiçosa Caralho, estes caras estão barulhando E aí, loucura, loucura Como é que tu tá, Faustão? Errou Vou soltar vários Caralho, me sapi é caro Ah, te botar Parando, passou bomba Meia da varadada, afundar Tá gostosinho nas redes, Faustão Passou, passou rampa Rampada, skate Tony Hawk Tony Hawk Bob Burny Quest Ele é que pega tua cara aí Tô fedendo a boi Parece até o Bola do Pânico rindo Cara, parece teu Emílio Suki Agora é sério, agora é sério Ué, só muta eles dois Muta não, respeita o Tucano Hulk Respeita o Tucano Hulk Os cara nem imita certo e são dois Explou, cura, loucura Cara, meio do teu Como é que tu sabe Como é que tu fala que a gente não imita Fala aí, igual o Faustão, Faust Tô suando Tô fedendo a saco Aí, imita Imita o Faustão aí, só uma palhinha Ai, como é que vocês falam que não parece Eu sou o Faustão Boa, Iro Boa, Bela Eu vou mostrar o que eu sei Boa, sem alicate de unha, quero ver Aí, jogou pra caralho Aí, jogou pra caralho, Faustão Tava Caralho Botei pra fute Ô, louco, meu Time sem sal, mano Time sem tempero Time sem tesão, mano Time sem querência Time grosso Time internet de escada Caralho Time bunda de Tanajú Vem tendo Varandex Boa Tava menos 99 Ficou queirada Varanda, varanda, mano Varanda, varanda Caralho Basada Caralho Errou, né Sobrancelha Ai, hoje Tá com o monitor de ligado Caralho Hoje tu matou um Ligou o monitor Ligou o mouse Ligou o teclado Ligou o computado Ligou o disjuntor Da tua casa Abriu o olho Abriu a Steam Caralho Um barra Oi Agora sim Agora tu vai crescendo Vai crescendo o jogo Vai crescendo o jogo Agora ninguém mais te segura Tá igual o Paraná na tabela Tô com o olho cheio d'água, mãe Puta que velho Cara, tu tá olhando essa arma Tô andando tudo torto, mãe Uma fotinha dele Ai, atira bem Só atira bem Tô andando tudo Tô andando tudo Obrigado.